Música Oi gente, estamos chegando É a TV Aparecida aí na sua casa Essa moda é bonita, hein? Bota o grosso matiz na voz Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei nas noites vagas Com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer O mal meu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Gostosura, já estamos chegando Gostou dessa moda? Gostou aqui da banda, pessoal da execução dessa música? Leva a gente pra fazer show aí na sua cidade Liga pra gente no 11 9 72 80 55 52 Shows Brasil Aí eu viajando pra esse Brasil todinho Fazendo um show de humor Fazendo um show aí pra sua empresa Aniversário da cidade E além do que a gente vai divulgar o seu evento Aqui na TV Aparecida Ó, liga então no 11 9 72 80 55 52 E vamos ferver que hoje tem festa caipira Ô, compadre, eu vou lá pra você pescar aí, tá esquisito Tá mesmo, olha, faz 20... Não deu Rapaz do céu, mas tá boa mesmo, hein? Tá mesmo, hein? Olha só, comeu até a linha É Comeu tudo mesmo É que os peixes estavam sem comer nada aqui É, né? É, que dó Eu tô aqui, ó, tem 20 horas que eu tô aqui Quanto? 20 horas que eu tô aqui pescando Pescando Rapaz, tem uma tia minha que ela tem É? Tem 20 tesouras É, sério? Ela trabalha em papelaria, né? Ah, então... Tem 20 tesouras Entendi Tá boa mesmo Entendi Se você quiser um dinheiro com um tesouro Não, eu já tô precisando pra trabalhar com um tesouro Tô querendo vender tesouro Você não sabe? O quê? Ué, você não sabe? Não, não mesmo, que só tinha 20 tesouras Eu não sabia Não, você não sabe o que o Pati aconteceu com ele Ai, meu Deus, morreu Não, que nada Você não tá sabendo? Ai, que bom, que bom Você sabe que ele enricou Enricou, é Enricou Como é que ele enricou mesmo? Ah, eu acho que ele ganhou lá Naquele negócio de luteria lá Ah, tá Ganhou Aí, rapaz Será que o meu não tem mais nada? Eu nem vou pescar mais Vou contar a história dele pra você Tá bom E o Pé, ó, mas você fica atrapalhando Você pode fazer um favor? É Só conta baixinho pra não atrapalhar a minha pescaria Mas você quer que eu abaixe aqui? Não, não, pode ser Não, baixa de fã de bói Ah, tá Mas você acha que eu tô gritando? Imagina Ó, é o seguinte Presta atenção Que eu contar Senão eu não vou contar Mas eu vou embora Não, imagina Pra contar Eu gosto da sua companhia Pra contar Caramba O que aconteceu com o Pati? Ó, então Com o Pati Chico É, com o Pati Chico Ele enricou Comprou uma casa lá no São Paulo Hum Né? E aí, você sabe Que ele continuou com a casinha ali Na rosa dele lá Continua com a casa lá, é Na casa de censura lá Que ele vem uma vez por mês Ele vem, né? E fica um tempo lá Só com o problema lá É verdade Só o único que tem o telefone É o Gaguinho, amigo nosso Ah, é O Gaguinho é o único Que tem telefone na região Pra atender todo mundo É verdade Exatamente Mas a história se diz como Ele veio Passar umas férias pra cá É Aí, pegou? Não, não foi Aí ele veio passar as férias E deixou a mãe dele em São Paulo Porque ela mora lá também, tá? Aí, você não sabe o que aconteceu É A mãe dele bateu com as botas Ai, que dó Bateu com as botas Ela foi entrar em casa Tirou as lama? Não, morreu É o mesmo Ai, meu Deus Cade, coitada dela Mas já tava velha Tava com 120 Ah, então tá bom Tava na prorrogação Mas aí, ela morreu E como é que ia avisar ele? Nossa, é mesmo Ele tava na roça Não pega celular Mas a sorte que o cara de São Paulo Sabia o telefone do Gaguinho Nossa, que sorte O cobrinha maior É os horários Por quê? Porque eram as três horas da manhã Nossa, e como é que vai ligar? Tinha que avisar Porque senão ia coisar a mulher lá Tinha que se portar a mulher Tinha que avisar, é verdade Aí o que aconteceu? Ligou pro Gaguinho O Gaguinho O rapaz falou Alô, o Gaguinho Alô, alô, alô Ô Gaguinho Ô Gaguinho, faz favor A vida do compadre Chico Que a mãe dele morreu Que é pra ele vir embora Pra moto se portar a mulher Aí ele falou Aí ele falou Mas como que eu falava Vai lá Tu, tu, tu Desligou na cara do Gagu Nossa, que dó Três horas da manhã Até ele chegar lá Levou umas três e meia da manhã Mas ele foi, né O Gaguinho Gaguinho é bom Gaguinho é gente boa, viu Mas lá Aí saiu com o Pati Chico nervoso Ele é nervoso É três e meia da manhã também Três e meia da manhã Ele falou O que você quer, Gaguinho? Aí o Gaguinho falou Que que eu vou Que que eu Nossa, vai lá logo Dá vontade de dar um gacinho no Gaguinho Aparece, Gaguinho Falei, ó Seu senhor Falei, fala logo Então o que que você quer São três e meia da manhã Rapaz Tá certo Não é hora Falei, o que que eu Rapapá 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 Liliili Fala logo, rapaz Tô nervoso Falei, vamos fazer o seguinte, Gaguinho Vamos fazer o seguinte Eu já ouvi falar Que Gaguinho fala bem Quando canta É verdade É Então você canta E fala pra eu O que aconteceu A Gaguinho vai embora, né É Aí ele pegou Tá bom E começou Olê, olê, olê Sua mãe morreu Amanhã vai enterrar Ai, que péssimo Tá, não dá pra pássimo Hei, 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 hei E... Olá, estamos começando mais um Jornal do Mato. Estudos indicam que letras muito pequenas dificultam a leitura. Notícia de última hora. Gente feia é igual gente bonita, só que feia. Notícia do mundo animal. Apesar do nome, nunca foi visto um peixe boi pastando. Vamos agora com o nosso repórter Rogério Domiciano. É mais um Jornal do Mato, estamos aqui com o seu Zé Moreno. Está arrumando, é um presepe isso? É, presepe, novo emprego meu. O senhor me disse, mas é emprego, mas Natal? É, tem que adiantar as coisas, entendeu? É, realmente o senhor é bem adiantado. Mas o senhor não estava trabalhando no aeroporto, no negócio de avião? Eu estava, mas é muito perigoso, muito perigoso, mudei do emprego. Não, perigoso o senhor me disse, mas o avião é um dos transportes mais seguros. Você que pensa. Não é? Não é não. Mas o que houve então que o senhor saiu? Sabe o que aconteceu? Eu estava de faxineiro do avião. Isso, eu lembro o que o senhor falou mesmo. Aí agora mudei, porque é muito perigoso. Mas o que houve? Me conta. Contar para você. Um amigo meu estava lá faxinando a cabine do avião. Certo. Aí ele encontrou um livro escrito assim, ó. Volume fácil para pilotar um avião. É? O livro, o nome do livro. Volume, mas era o que era o primeiro então. É, o primeiro livro. Volume 1. 1. Aí ele pegou, abriu e estava lá assim, ó. Escreve em ar, assim ó. Para ligar o avião, pressione o botão vermelho. Ele pressionou o botão vermelho. Ligou o avião? Ligou a turbina do avião. Que barulhão lá. Que isso? Mas ele é curioso também, né? Curioso demais. Aí ele pegou, o que ele fez? Começou a folhear e viu lá. Para fazer o avião decolar, pressione o botão azul. Meu Deus, que loucura. Mas daí o que houve depois de tudo isso? Pressionou o botão azul. O avião começou a voar. Começou a voar, começou a voar. Aí sabe o que ele fez? Começou a folhear o livro, assim ó. Aí você não viu o que aconteceu. O que estava escrito? Ele leu e desmaiou. Mas o que estava escrito então? Estava escrevendo assim ó. Para aprender a pousar o avião, compre o volume 2 nas melhores livrarias. Perigou demais. É muito boa a reportagem, realmente muito boa a reportagem. Parabéns, Rogério Domiciano. E assim vamos encerrando mais um Jornal do Mato pra vocês. Com um lindo pensamento. Se o médico mandar você cortar os doces, coma tudo picadinho. E aí? Ah, 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 ah. E aí? Vamos, 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 vamos! Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Descansou. Ah, que delícia. Vamos fazer uma pergunta, hein? Pode fazer. O que são cinco pontinhos azuis no palco? Cinco pontinhos azuis no palco? Não sei. É uma banda de blues. Ah, uma banda de blues. Eu tenho uma também. O que é um pontinho vermelho em cima do jornal? Um pontinho vermelho em cima do jornal? Não sei. Não sabe? Um pontinho vermelho em cima do jornal é uma formiguinha procurando emprego. Boa, boa. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar? Vamos. Trabalhar bastante a vida toda. E se Deus quiser, um dia se aposentar. Tá bem. Vamos lá? Vamos trabalhar. 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 Jelena, Jelena Oi Pedro, como é que você tá? Ai eu tô bem Jelena Eu vi um negócio que me deu uma ideia Fazer um, como é que você fala? Pregar uma peça no povo aqui da Rota Vamos fazer nós dois? Eu vim dividir com você que eu sei que você Entra nas minhas brincadeiras comigo Fala pra mim, fala pra mim Vamos fazer o seguinte Vou falar baixo pra ninguém escutar Ah tá, também é bom Ó, eu amo tocar o povo E tacar torta na cara Quem quiser já Vamos, vamos, vamos Aí eu vou, vai assim Bota umas práticas que tipo, não olhem Não olhem O povo é curioso Tá vendo, você ia cair Por isso que eu vim dividir com você Que eu não queria que você caísse nessa Eu tenho afeto pra você Então a gente bota aqui ó Ela não olha, não olha, não olha E fica lá dentro falando O que que a gente pode falar? O que que não pode falar? Já sei Não sei nada Já sei O que? Burru caiu Burru caiu Burru caiu Burru caiu E olha, olha, deixa eu pegar aqui, olha Olha, torta na cara Vai lá Vamos lá, nós dois Vamos lá Vamos ver Burru caiu 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 Vamos pegar outro Vamos pegar outro Vamos pegar outro Agora, pega uma torta também Vai, vai, vai Burru caiu 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 Não caiu! Não caiu! Não caiu na panhada dessa, meu amor. Eu não sei. De agora? Agora eu não sei. Vamos pegar eles, vamos pegar eles. Agora vamos dar truque. Vamos pegar mais. Olha lá. Vamos pegar mais. Deixa aí. Esqueci da torta. Na janela. Os milhares deles. Nós estamos estivando! Estava no índice! O que aconteceu? Quebrou o nariz! Quebrou o nariz! Achei, quebrou o nariz. Quebrou o nariz. Quebrou o nariz. Quebrou o nariz. Quebrou o nariz! Quebrou o nariz! Ai, que bom! Ai, que bom! A maior parte da série! A maior parte da série! Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério, só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor nasce de um olhar E uma vez machuca e faz chorar E quando se pede um bem querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sofrer O amor vai chorar, vai sofrer O adeus é tiro no peito que não tem jeito de defender Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério, só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor Um grande amor nasce de um olhar E uma vez machuca e faz chorar E quando se pede um bem querer 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 Valeu, gente! Até sexta-feira! Transcrição e Legendas Pedro Negri